E colocou, colocou o Patrick, o meio é mais ofensivo. Opa! Pediu pênalti o Adriano. O árbitro marcou só, tiro de neta. E vai pintar cartão amarelo pra o Adriano, que fica revoltado, tanto argumentar. Falando assim, foi pênalti! Na hora do toque do Adriano, Jorge Alain. Isso é pênalti? É pênalti, isso é pênalti. A bola estava na frente. Pagninho vai nas pernas de Adriano. Pra mim, pênalti. O Juizão estava perto do lance, o Paulo Roberto Alves. Estava a poucos metros da jogada. Primeiro grande erro do árbitro da partida. Além de não marcar o pênalti, o cartão foi por reclamação.